Oi meu povo, tudo bem, hein? Gente, semana passada lá pelo Instagram perguntei a vocês, né, que cor de maquiagem vocês queriam ver por aqui, né, maquiagens coloridas, sem ser cores neutras e assim, gente, choveu cor, né eu acho que todas as cores possíveis e imaginárias vocês falaram pra mim, mas a que mais foi pedida foi o tom verde então vim aqui hoje trazer pra vocês uma maquiagem em tons verdes, ó, mas eu quis trazer uma opção usável uma coisa que não fique tão carnaval aliás, não tá nada carnaval, uma opção bem usável mesmo, até eu que sou, tipo assim, fã número um de neutro, super usaria essa maquiagem aqui em qualquer ocasião qualquer evento, é uma maquiagem fácil de fazer, vocês vão ver aí, só precisa ter um cuidadinho pra ficar bem esfumado pra não ficar nada marcado, eu fui explicando passo a passo pra vocês, na verdade você tem mais trabalho em quesito de ter que voltar sempre com a mesma sombra, mas não trabalha em questão da dificuldade de fazer sabe? Enfim, eu espero muito que vocês gostem, possam aproveitar essa maquiagem aí na casa de vocês, já clique muito no gostei se gostar desse tipo de vídeo de maquiagem mais colorida, né, por trazer aqui mais vezes pro canal, se inscreva também no canal se por acaso não for inscrita, chama as amigas também pra se inscrever aqui, e gente antes que eu esqueça, uma novidade que agora a gente tem cupom de desconto lá pelo site da Ruby Rose, é só vocês entrarem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, e na hora que for finalizar sua compra tu coloca a hashtag Coisas de Jéssica tudo juntinho, que vocês vão ter descontinhos lá, gente, lá geralmente as maquiagens da Ruby Rose lá, obviamente já é um pouquinho mais barata, né, então vai ter descontinho, vai ficar o quê? Maravilhoso muito amor envolvido, tô falando isso porque eu usei muitos produtinhos da Ruby Rose justamente pra contar pra vocês as novidades que agora temos lá, cupom de desconto na loja eu espero muito que vocês gostem e possam aproveitar tanto o cupom de desconto quanto a maquiagem tá bom, gente? Mas é isso, chega a se falar e bora lá acompanhar o vídeo bora lá começar, hein? Como dá pra perceber, né, metade da pele tá pronta, a pele não, metade de tudo aqui tá pronto, e esse parece que está sem nada, gente, e quis vir aqui, ó, até sem corrigir as sobrancelhas pra vocês verem a diferença, porque eu fiquei chocada, é porque às vezes essa luz aqui engana num grau vocês acaba que a luz dá uma amenizada, assim, nas manchinhas que a gente tem, um pouquinho da olheira também, né, e tal, então vamos lá começar chega de ficar chocada, vamos começar então fazendo minha sobrancelha, fazendo não já está feita, vou corrigir minha sobrancelha com esse quarteto aqui da Dylos vou usar o pincel de sobrancelha da Macrylan mesmo com a micro não adianta, eu gosto de corrigir principalmente quando eu faço uma maquiagem mais completa, sabe? eu acho que pede também uma sobrancelha mais descarregadinha, está bem marcada mas depois eu dou um jeitinho aí nela vou pegar essa palhetinha aqui, ó, de corretivos da mais vaidosa, tem algum nome? corretivo facial alta definição com o pincelzinho A15 da Macrylan, que ele é bem chatinho eu vou pegar esses dois tonzinhos aqui, sabe o que dá pra ver? Acho que tá aí, ó, esses dois aqui, e vou contornar aqui a sobrancelha embaixo, ó e agora eu vim com aquele outro ladinho do pincel de sobrancelha, e venho dando uma esfumadinha pra não ficar tão marcadão essa sombra e agora pego o potencializador de sombras da mais vaidosa, esse na cor nude como a gente não fez a pele, eu vou aplicar ele aqui, ó, na minha pálpebra, esse pincelzinho aqui, gente, eu não sei, eu acho que é um pincel do AliExpress e é antigo, não é novo, não ó, perceba que eu aplico por toda a pálpebra até aqui no cantinho, ó, tá vendo? paletinha de pó compacto da Ruby Rose, vou pegar gente, essa pessoa é retardada vou pegar esse tom aqui, mas pode ser qualquer um, que é só pra aplicar aqui, ó, e selar esse potencializador, que ele é bem molhadinho e no momento a gente não quer ele molhadinho vou começar com essa paletinha da Ruby Rose, gente, colo nela Bee Butterfly, essa daqui, ó e com o pincel, esse aqui da Dye Makeup 135, pincel de esfumar cofinho vou vir nesse tom aqui de marrom, tô dando pra ver bem marronzinho, tá, ó, ele é um tom de marrom mais telha, mais quente, sabe? e eu começo com ele aqui, ó no canto externo e depois eu venho subindo com ele também para o conca primeiro, eu venho aqui, ó dando bate de... gente, a obra essa obra me persegue, eu não sei onde é essa obra de verdade, mas é só começar a gravar que a obra começa também mas enfim primeiro eu começo depositando, ó eu venho aqui dando batidinhas, tá vendo? praticamente pegou o olho inteiro mas não tem problema o importante é pegar no côncavo, né? vocês sabem que eu aplico um pouquinho acima do meu côncavo que é aqui, ó porque se eu aplicar até aqui quando eu abrir o olho não vai ver nada então eu aplico bem em cima do meu ossinho mesmo que é pra quando eu abrir o olho, ó dá pra ver direitinho a maquiagem então eu aplico no meu côncavo um pouquinho acima do côncavo também e aqui no canto externo, ó tá vendo? vai ficar assim bonito? não vai ficar assim bonito vem com a tua mãozinha bonita, ó tira aqui o excesso do produto e começa esfumando bem aqui na berolinha percebe que eu venho com a mão bem levinha, ó pra esfumar aqui essa parte movimento de... de... mais ou menos aqui? círculo assim, né? bolinha pode ser também movimento de vai e vem, assim aqui o importante vai ser o pincel ser bem fofinho, sabe? pra você conseguir fazer... é... deixar bem esfumadinho a Goga vou pegar uma outra palhetinha caiu aqui, querida uma outra palhetinha da Ruby Rose porque eu quero só uma sombrinha dela essa daqui é cor Be Wonderful olha que bonita e dessa palheta aqui, gente eu quero essa sombra aqui, ó esse tom aqui ele é um tom meio que de marrom mas um pouco meio avermelhado um pouco meio vinho enfim é um tom, assim, bem diferente de marrom mais quente também aí eu vou pegar o pincel 0132 da Dye Makeup ele é um pouquinho mais fino porque ele eu quero uma coisa mais precisa então eu vou vir aqui, ó no canto externo ó com o pincelzinho menor eu consigo vir bem aonde eu quero e não ultrapassar o limite e agora eu venho também no meu côncavo e agora sim, ó é aqui no côncavo aonde afunda o pincel é onde eu vou aplicar este tom posso vir aqui de um cantinho ao outro ele pode até vir aqui pra pálpebra, sabe? mas não pode ir pra cima acima aí do côncavo por isso esse pincel bem fininho e ao mesmo tempo bem maciozinho assim pra esfumar tá vendo como caiu? avisei pra você não fazer a pele antes, querida volto agora então com o primeiro pincel aquele primeiro tonzinho de marrom tiro o excesso aqui do pincel e venho esfumando assim, aqui agora sim, ó no ossinho que é pra gente não ver onde tá esse marrom mais claro onde tá esse marrom mais escuro fica mesmo aí uma transição, ó tá vendo? se precisar vir com mais sombra vem o lance do esfumado é isso, né gente? tu voltar sempre com as sombras e ir voltando até tu ver que tá tudo esfumadinho agora eu vou pegar o potencializador também de sombras, né? da mais veidosa só que esse aqui é a cor preta no caso é preto não preto e eu vou pegar o pincel da Ruby Rose o E71 que é o pincel de cedas sintéticas ele é um pouco mais preciso e eu venho aqui, ó dando batidinhas começo aqui bem rente aos cílios porque rente aos cílios tem que ficar bem pretinho e vou subindo aos pouquinhos com esse preto não venho direto aqui no meio ou direto aqui perto do côncavo que é até onde a gente vai, né? a gente vai até o côncavo com ele por quê? depois vai ficar muito marcado pra gente esfumar vai ser mais difícil então eu começo aqui, ó desse cantinho aqui cantinho não dessa partezinha aqui bem rente aos cílios e aí com o que vai sobrando no pincel eu venho trazendo pro restante do olho também não venho até aqui o cantinho interno passo só o dedinho pra deixar o cantinho interno aqui, ó sem praticamente nada, né? não vem completinho até ali porque eu quero que ele fique um pouco mais clarinho não feche tanto assim o meu olhar então, ó venho aos pouquinhos esfumando pra cima tenta deixar também essa bordinha, ó bem esfumadinha pra não ficar marcado quando a gente aplicar a sombra, ó volto com essa sombrinha aqui mais escura e esse pincelzinho menor e venho aqui bem nessa bordinha aqui do côncavo, ó pra já começar a esfumar e fazer de tudo pra que não fique o quê? marcado que não é o quê? que a gente quer e volto de novo com o quê? com aquela outra sombrinha mais clara, meu bem e agora eu começo a esfumar um geralzão mas só aqui no côncavo, tá? não esfuma essa parte da pálpebra não deixa ela aí quietinha e eu venho aqui então esfumando vocês viram que eu peguei um pouquinho mais de sombra mas não é muito dessa vez aqui não é tanta sombra assim pronto, assim pra fazer um olhão preto, gente você pode seguir essa mesma dica aqui e agora aplicar a sombra preta mas nosso olho vai ser o quê? verde venho com o pincel E32 da Macri Lan que é um pincelzinho de aplicar sombra mas ele é um pouquinho menor ó, tá vendo? e é mais preciso também né? tão molenguinho venho na palhetinha roxa que a gente pegou aquele tomzinho claro ó, tá vendo? e agora eu venho nesse tom aqui de marrom gente, ele é um marrom louca o tom de verde ele é um tom lindo ele tem brilho mas essas sombras da Ruby Rose que tem brilho eu já reparei se você não aplicar com um pincel úmido ela não fica tão legal assim então ó, umedeci aqui o pincel peguei a sombra e venho aplicando olha isso, gente como ela fica linda venho aplicando aqui pra onde a gente aplicou o preto e faço a mesma coisa do preto vocês perceberam, né? começo aqui ó bem rente aos cílios esse eu posso vir aqui até o cantinho ó e venho subindo até o côncavo também não vou passar aí do côncavo tá? é só você contornar mesmo aí todo o teu olho todo o teu globo ocular ai que bonito eu falei isso e a Goga a Goga vamos voltar, né gente? vamos voltar com aquele tomzinho mais escuro com o pincel mais fininho venho aqui ó no canto externo só pra dar uma escurecidinha aqui pode aplicar um pretinho aqui também quem quiser e se achar necessário pode voltar também com aquele marronzinho claro só aqui nessa bordinha ó caso você perceba que ele já esteja sumindo eu sempre gosto de voltar por desencarno de consciência vou colocar cílios postiços limpar a pele e volto aqui pra finalizar a pele com vocês e o olho colhei aqui os cílios postiços ainda tá secando daqui a pouco eu ajeito o olho aqui, né? já limpei aqui a pele vou fazer o restante da pele com vocês vou passar agora essa parte rapidinho com uma musiquinha assim animadinha pra vocês se animarem aí só pra esse vídeo não ficar muito longo tá? vamos ficar agora com a preparação de pele e aí com a preparação de pele com a preparação de pele e aí com a preparação de pele e aí pele pronta vamos então finalizar aqui a parte de baixo dos olhos vou aplicar a pele vou aplicar o Cajal tá ao contrário da Vult vou aplicar ele tanto na linha d'água quanto também por fora aqui por fora eu aplico bem direitinho e aí primeiro eu venho com um pincel assim esse aqui é um chanfradinho tá sem nada de produto e venho esfumando esse lápis esse Cajal mas não venho esfumando pra baixo tá? só venho fazendo movimentos de zigue-zague pra ele esfumar no lugarzinho mesmo que eu apliquei agora eu volto com as sombras que a gente aplicou em cima então com um pincelzinho pequenininho esse aqui é o da Vult 13 que você sabe que eu amo eu volto primeiro naquele primeiro tomzinho que a gente aplicou de marrom e eu aplico aqui ó bem abaixo com o mesmo pincelzinho que a gente aplicou o tom escuro ó a gente pega ele aqui e esse eu aplico basicamente aqui no canto externo venho só até aqui o meiozinho do olho sabe? eu não venho até o cantinho interno como eu fui com o marrom mas claro volto aquele pincelzinho da Vult vem aqui no verde que a gente aplicou no olho dessa vez eu não vou molhar o pincel pra umedecer e venho aqui ó aplicando dando batidinhas principalmente no meio do olho quem quiser pode deixar só pretinho tá? mas eu achei que desse jeito aqui deu um charmezinho e agora com um pincelzinho assim pequenininho esse aqui é da marca Jolie Jolie venho naquela naquela sombra não naquele iluminador que a gente aplicou sabe? eu peguei esse aqui do meio vou aplicar aqui ó bem aqui nesse topinho aqui da sobrancelha trazendo um pouco aqui pra baixo também pra dar essa iluminada bonita umedece umedece esse pincel pego o mesmo iluminador e aplico aqui ó no cantinho interno um pouco aqui também ó de encontro com esse com esse jumbo não com esse cajal e com esse verde aqui ó tá vendo? essa luminosidade no olhar limpo aqui o pincel da mão né que a mão é a melhor amiga gente nessa hora e dou uma esfumadinha batom gente resolvi aplicar um nude pra não brigar muito com o olho que já tá bem pesado mas meu filho se você quiser colocar um vermelho aqui tu pode se jogar minha querida tudo depende aí do teu gosto tá? e o batom que eu apliquei foi esse daqui ó da Mahave é da linha Comfort né que é a nova linha deles e esse aqui é a cor Avelã já saiu vídeo de resenha desses batons aqui vou deixar linkado aqui em cima pra quem ainda não conferiu e ficou assim ó gente espero muito que vocês tenham gostado posso aproveitar essa maquiagem a cada de vocês quem não quiser o olho verde gente vocês podem colocar qualquer cor você pode seguir o passo a passo que eu fiz e na hora de colocar a sombra verde você coloca uma outra sombra de qualquer outra cor então fica aí a critério de vocês fica a gosto de vocês mas é isso até o próximo vídeo super beijo tchau